Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Quero falar sobre essa lavadora de roupa da Brastemp de 15kg É uma relação de custo-benefício sensacional pessoal Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil para esse modelo E eu estou deixando um link de referência para vocês aí na descrição Quem quiser é só acessar o primeiro link da descrição, dar uma conferida Mas esse modelo assim é muito especial porque ela tem uma função que eu acho que faz uma diferença sensacional Então dá uma conferida no link na descrição para vocês verem mais detalhes e também mais informações E é um preço muito show, acho que vale super a pena Ela tem a função de double wash, o que é esse double wash? Ela pode lavar até dois tipos de roupa, olha só, ela tem essa parte, essa estrutura Onde você pode colocar suas peças aqui Então se você tem peças íntimas, se você tem peças de cores diferentes que você não pode misturar É assim simplesmente sensacional E não é à toa que tem feito tanto sucesso Um ponto também que me agrada muito é que ele é um modelo muito silenciosa É um modelo que trabalha numa performance muito boa E se você mora em apartamento ou em casa de condomínio Que você tem regras em relação ao barulho É uma máquina que você consegue utilizar durante a noite sem problemas, né Então assim, eu acho um custo-benefício muito legal Por isso que eu quis trazer para vocês aqui do canal É uma máquina que tem tido avaliações muito positivas da galera, sabe? O pessoal tem gostado demais E assim galera, muito completa Na minha opinião a Brastemp acertou em todos os detalhes O bom aqui é da Brastemp, uma marca muito confiável também Que o brasileiro gosta muito e a Brastemp tem evoluído muito em relação à qualidade Nessa nova linha de máquinas dela, né Então eu acho assim uma opção incrível, pessoal Incrível mesmo, super sensacional Quem já tiver esse modelo, se você adquirir a sua Deixa também aqui nos comentários a sua opinião Isso vai ser muito bacana E vocês também vão estar ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal E que querem saber um pouco mais, tá bom? Gente, muito obrigado E até o próximo vídeo Deixa o like, se inscreve Link na descrição Confere todos os detalhes por lá Dúvidas aqui nos comentários Legal? Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau